Adversário definido e começando mais um vídeo no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá para mais um resumão de informações por aqui. Perfil base do Esquadrão traz mais informações sobre a Copa do Brasil Sub-20. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, os garotos da base do Esquadrão enfrentarão o Grêmio Pagmenos do Ceará em jogos de ida e volta, com o segundo confronto acontecendo em Pitoaço. Aqui ó, o primeiro jogo será lá em Moraizão, no Moraizão né, às 3 da tarde, dia 30 de agosto, jogo da volta no dia 7 de setembro em Pitoaço, às 3 horas. Antes de complementar, peço o apoio de vocês, inscreva-se no canal caso não seja inscrito, ative todas as notificações e deixe o seu like antecipado. Nosso querido amigo Yuri Santana trouxe um comentário interessante aqui no Twitter. Ele fala sobre a situação do Bahia, que só levou gol em apenas dois jogos dos últimos cinco disputados, contra o América e contra o Atlético Mineiro. É um gol em cada partida, nas últimas partidas, 0x0 contra o Corinthians, 0x0 contra o São Paulo, 3x1 contra o América e 1x0 para o Atlético Mineiro. Agora o último foi Bahia e Bragantino, 4x0. Gilberto Canu, Marcos Felipe e Rezende foram titulares nas cinco partidas, Vitor Hugo em 4 das 5 e Cândido titular em 3 das 5. Um sistema defensivo que finalmente parece ter encontrado suas peças titulares. Falando em peças titulares e encontros, o Caule é um cara que tem participação ativa no nosso meio campo, isso não é mistério para ninguém. E o Elton Serra trouxe aqui um dado, uma estatística sobre distribuição de passes e passes recebidos, sobre a influência de Cauli no jogo do Bahia, que também se dá num aspecto importante. Onde Camisa 8 recebe a bola contra o Bragantino, saiu do raio dos volantes adversários para receber nos corredores laterais. A partir daí, abre aspas, afunila o jogo quase sempre. Então ele recebe a bola aqui, que vocês podem ver em alguns momentos dos volantes, zagueiros, laterais, atacantes. E sempre dá aquela afunilada nos passes que ele acaba distribuindo para as laterais, para a diagonal do gramado. Alguns aqui vocês podem perceber que não foram completados, que foram errados, mas em geral é uma distribuição, uma participação muito importante do Caule no meio campo tricolor. Para complementar a página EC Bahia City News, trouxe também um ponto importante para nos lembrarmos das seguintes situações. São os atletas que estão emprestados às outras equipes, né? A maioria é muito jovens, no máximo até 24, 25 anos de idade. Os mais experientes são o Matheus Teixeira, o Dany Júnior e o Marco Antônio. Em geral, são atletas jovens que estão emprestados. Quem sabe no ano que vem, por exemplo, o Dany Júnior não volte a figurar com mais frequência. O próprio Juan de Chaves, Matheus Teixeira, Douglas Borel. Enfim, o próprio Gabriel, eu acho que vai ficar até um tempinho a mais, já que ele tem contrato até 2025 com o Esquadrão de Aço e tem esse empréstimo prolongado que pode se situar em uma situação de compra com a equipe de Portugal. O pessoal da página Categoria Canal trouxe uma analogia, trouxe uma análise muito interessante sobre os cenários entre Bahia e Bragantino. Após a derrota no primeiro turno, uma vingança em grande estilo. O Bahia atropelou o Bragantino por 4 a 0 no último final de semana, mas o que mudou no time de Renato Paiva para um resultado tão diferente é assim. Basicamente, o time soube se defender muito bem das infiltrações do Bragantino e transformá-las em oportunidades de contra-ataque. Além, é claro, da grande eficiência nas bolas paradas e, evidentemente, a mudança de algumas peças do Bahia que foram muito importantes para dar um upgrade de qualidade. No primeiro turno, Bragantino 2, Bahia 1. E no segundo turno, Bahia 4, Bragantino 0. Agora, o que será que mudou no Bahia para esse resultado tão diferente? Essa é uma imagem do jogo de ida, perceba a organização defensiva do Bahia, linha com 5, linha com 4. Agora, a grande questão é a seguinte, apenas dois volantes aqui no meio. Então, facilmente o Bragantino conseguia criar superioridade numérica no coração do campo. E isso facilitava bastante a principal força do Bragantino, que são justamente as jogadas de infiltração. Essa imagem ilustra muito bem essa sobrecarga dos volantes e, com isso, o Bruninho fica completamente livre. Isso é um enorme convite às infiltrações. Esse aqui é o lance do primeiro gol. Perceba como o Bragantino tenta fazer a infiltração, a bola acaba sobrando ali para o Bruninho. Ele dá esse belo drible, mais um e faz esse golaço. E o gol da virada do Bragantino é o mesmo princípio. Basta uma tabela de ultrapassagem, um passe de ruptura, para que alguém saia completamente livre na cara do gol, como é o caso desse lance. A bola não entra, bate na trave e sobra para o Sacha ali fazer o gol da virada. E no jogo do final de semana, pelo retorno, o Bahia mudou a sua organização defensiva. Está jogando aí no seu 4-2-3-1. Isso acaba empurrando um pouco aqui a origem da jogada para mais longe das costas da defesa. Mas, principalmente, deixa dois jogadores, dois volantes aqui para caçarem nesse espaço entre as linhas. E neutraliza muito bem essas tentativas de infiltração do Bragantino. Mas, de novo, a principal força do Bragantino é nas infiltrações. E no jogo contra o Vasco, o time ficou insistindo o tempo inteiro nas infiltrações, mesmo que elas não estivessem funcionando tão bem. E contra o Bahia, não foi diferente. Então, o Bahia se organizava no seu 4-2-3-1. Esperava o Bragantino tentar alguma infiltração, seja pelo meio, seja pelo lado. Encaixava a marcação, recuperava a posse de bola. Mas, principalmente, tinha um contra-ataque muito bem armado. E foi justamente assim que nasceu essa escapada pela direita do Ademir. batendo o Lancândido na velocidade, que é justamente o lance do terceiro gol do Bahia, que praticamente sacramentou a vitória. Tá aí, até completaram na legenda o triunfo, mas a gente perdoa, viu? Um abraço aí ao pessoal, que é uma análise bem bacana, bem legal mesmo. Bora falar sobre o trabalho dele, Rui Tavares, como o nosso querido amigo Renatinho Guedeville falou aqui no Twitter, mas, sobretudo, pelos números do Marcos Felipe. E até trazer aqui imagens para ilustrar o meu comentário. Assim como a comissão técnica, que faz a diferença, a gente tinha muita crítica com relação ao antigo preparador de goleiros do Bahia. Como um todo, a gente tinha muitos problemas em relação à posição. E isso parece que vem ganhando a sua correção ao longo desses últimos meses, principalmente pela evolução do Marcos Felipe, pelo nosso plantel ganhar um upgrade na posição com o Adriel chegando para compor o nosso elenco, com o Danilo Fernandes também, que acabou se machucando. Mas, enfim, ele é o segundo goleiro com mais defesas no Brasileirão. O Marcos Felipe, com 27 anos de idade, tem 19 partidas, 23 gols sofridos, 77 defesas, 4 por jogo de média, 19 defesas difíceis, 1 de média por jogo, 77% das bolas defendidas, 32% dos jogos sem sofrer gols, uma nota de sofrer score de 7,27, a segunda maior da posição, atrás apenas do Lucas Perri, do líder Botafogo, para vocês terem uma noção. Gente, tem que exaltar mesmo o trabalho do Rui Tavares, ele teve a maior nota, inclusive, da última rodada, o Marcos Felipe. É claro que é um conjunto, o próprio Marcos disse, ninguém faz nada sozinho e esse conjunto da obra vai cada vez mais qualificando o nosso plantel. E eu espero que haja continuidade dos resultados positivos. Não à toa, o Bahia tem esse destaque sempre que surge um vídeo como esse, por exemplo, das preparações que são feitas, existem muitos elogios, muitos questionamentos por que realmente não tinha essa mudança de patamar no Bahia há algum tempo. E é claro, com a SAF chegando, com essa movimentação mais intensa, com esses profissionais que acabaram chegando por aqui, com o nível de tecnologia, com o nível de projeto que nós temos, nada mais justo do que também acontecer esse upgrade, essa melhoria na preparação dos nossos atletas. E, é claro, exaltar que a figura do Rui Tavares, preparador de goleiros do Esquadrão de Aço. Um abraço para ele, Rui, tamo junto, tá? Esse foi o conteúdo, eu espero que você tenha curtido. Se gostou, inscreva-se no canal, ative todas as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.